Vamos bater um papo agora com o ex-prefeito de Cachoeira dos Índios, Francisco Ricardo e Bodinho, que vai falar conosco a partir de agora, aqui no Balanço Diário. Inicialmente, seja bem-vindo, Bodinho. Boa tarde. As contas aprovadas aí do AmiSaúde, me parece que foi do AmiSaúde que o senhor estava à frente, quando o prefeito, 5h49. Especialmente o grupo da região, desse consórcio municipal de saúde, pertence à região de Cachoeira do AmiSaúde. Nós tivemos hoje a apreciação dessas contas pela primeira câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tivemos, graças a Deus, a aprovação por nome dado de tudo relatório referente ao ano 2014. Isso é bom para mim, é bom como eu estou, para os meus queridos funcionários lá do AmiSaúde, que com certeza a Maurícia Láudia Júlia fizeram um trabalho junto comigo. Tivemos esse resultado positivo. As pessoas que foram atendidas durante esse tempo têm a certeza que os recursos que chegaram lá no AmiSaúde foram aplicados diretamente aos pacientes e às pessoas que realmente mais precisam da nossa região. Bodinho, são 5h41, nós estamos conversando com o ex-prefeito de Cachoeira dos Índios, Francisco Ricardo e Bodinho. Bodinho, aí em João Pessoa, você tem conversado com algum deputado ou com aqueles que foram votados aí em Cachoeira dos Índios para trazer recursos para a cidade de Cachoeira dos Índios? Porque o seu mesmo, sem ter mandato, tem essa disponibilidade de buscar recursos para a terra de Cachoeira dos Índios? Com certeza, perto da nossa Cachoeira, lá eu me saio, e lá eu me distanciei. E os deputados que sempre foram votados na cidade de Cachoeira, eu devia ter pedido que colocassem vendas para essa cidade continuar andando. E tivemos uma frente por muitos anos administrando essa cidade, tanto como vereador, como prefeito, como presidente da Câmara, e todo mundo sabe o nosso público. É que nós temos até hoje, não só essas contas do ano de saúde que foram aprovadas, todas as contas que foram apreciadas até hoje pelo Tribunal de Contas, tivemos resultados por aqui. A prova é essa, que o recurso público da nossa cidade foi bem aplicado, e muito mais, essa cidade vai receber futuramente, novas aprovações de contas, e sendo apreciado pelo Tribunal de Contas. Falando em vereadores, já que estão todos os vereadores assistindo aí, Bodinho, você tem conversado com os vereadores da oposição para que possam acompanhar de perto a gestão atual, fiscalizar a gestão atual do atual prefeito Alan Seixas? Como é que você tem conversado, dialogado com os vereadores da base da oposição? Na verdade, os vereadores se sentem todos à vontade, porque eu sempre fiz política dessa forma. e o gestor que hoje está, que tem que se preocupar com o que está fazendo. E hoje é diferente quando você administrava 20 anos atrás, a transparência está em todas as casas. A transparência hoje, onde você estiver, em qualquer canto desse país, você está acompanhando qualquer administração. Então, os vereadores sentem todos à vontade, sabe disso? Às vezes, quando a gente conversa, eu sempre digo que nós só queremos o bem para a Carteira do Rio. Nós só queremos que o administrador faça muito mais para essa cidade, é o que não mais nós, todos os Carteira do Rio querem, e todo mundo sabe quanto Carteira cresceu nesses últimos 10 anos. Nós estamos até fazendo o único, que era o sonho nosso, da população, que nós administrava uma cidade, essa é pelo 2006, com a população de 10 anos. A realidade de recursos hoje na nossa cidade é outra. Mas todo mundo sabe o trabalho que a gente fez, essa Carteira do Rio, ser outra, não a pequena, como o Duca Mourinho disse em 88, e hoje uma grande Carteira. Ok. Bodinho, agora eu vou fazer uma pergunta, sei que o senhor está na capital, o João Pessoa, e depois a gente vai marcar uma entrevista aqui ao vivo, nos estúdios da TV Diário do Sertão, para que a gente possa bater um papo ao vivo aqui no Balanço Diário. Mas deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar essa oportunidade que o senhor está aí para o telefone. Aqui o senhor atribui a derrota das eleições do ano passado. O senhor que era candidato à reeleição, era atual prefeito da cidade, colocou o seu nome à disposição dos cachoeirenses para voltar à gestão, era candidato à reeleição. Como é que o senhor viu essa derrota? E quem o senhor atribui essa derrota, esse prefeito, Bodinho? Na verdade, eu não sou muito de julgar, eu sou muito de agradecer. Foi uma decisão do povo, e o tempo é quem vai se dizer futuramente. Então, eu não juro ninguém, a derrota, não juro. Eu só quero dizer um horrível peço a todos que nos escutam, que diz melhor a gente na frente. Tá certo? Ninguém pode... Eu recordo aqui nesse instante, que o Brasil perdeu há poucos tempos, que vai completar quatro anos, para a Alemanha, de sete anúncias, não me ligado. E agora nós vamos dar duas jogos, que aconteceu, o Brasil já perdeu. Então, são essas coisas, que a gente não pode estar jogando lá, porque, senão, a gente depois será o povo pecador. Então, eu tenho aqui a agradecer a essa população, sempre que sou político nessa terra, sempre tive esse jeito de administrar, de fazer por todos os catorrentes. Não fazendo perseguição, não atirando pedra em ninguém, e sim vendo o desenvolvimento de cada um. Eu sinto diferente em dizer o que é isso. E fiz um trabalho na zona rural, tanto na zona urbana, para pensar no campo, no seu local. Tá certo? Então, se você andar em qualquer ponto dessa cidade, ou em qualquer ponto da zona rural, você não vê um pobre hoje, ou um homem, que morava numa casa de tarde, que nós conseguimos tirar todas as casas de tarde, construir moradias, estrada, abastecimento de água, saúde, educação, e infraestrutura, com certeza, que deu a voz maior na nossa ministra. Mas, Bodinho, já são, já vamos caminhando para o oitavo mês de gestão, de Alain Seixas. Alain que prometeu reabrir o hospital aqui mesmo, nesse estúdio, na entrevista, ele prometeu reabrir o hospital de Cachoeira dos Índios. Caminhando para oito meses de gestão, até agora o hospital não foi reaberto. O senhor disse, né, na campanha, lutou muito, que a cidade saísse do 0,6 para o 0,8. A cidade começa a receber mais recursos. E isso aconteceu hoje, inclusive na gestão de Alain, a cidade tem mais dinheiro, diferente da gestão sua. Na sua gestão, era 0,6. E hoje é 0,8. Então, tem dinheiro, não diria sobrando, mas tem dinheiro para manter a cidade de Cachoeira dos Índios. Mas o senhor disse que, caso ganhasse, caso ganhasse, não abriria o hospital, mas faria daquele espaço que é o hospital de Cachoeira dos Índios, a UPA, e que abriria a policlínica 24 horas. Como é que o senhor analisa essas questões, Bodinho, de o hospital não está aberto, o que você disse? Fala para a gente. Eu não andei prometendo que iria abrir o hospital, mas quando, dia 1º, 31 de agosto, saiu o relatório, a estimativa do IBGE, do Brasil, mais uma vez, que agora, no final do dia 31 de agosto, agora vai sair o estimativo, a cada vez que o estimativo, que nós conseguimos os habitantes que precisavam, que era simplesmente menos de 100 habitantes, menos de 100 habitantes que a cidade estava precisando, eu falei de voz alta, um palanço, disso que nós já tivemos uma policlínica em forma de uma UPA, funcionando 24 horas, porque eu não ia prometer uma coisa, porque eu não sabia que ele podia cumprir. O hospital, hoje para funcionar, quantos têm fechado nesse Brasil? Se você chegar hoje, numa cidade mais próxima, grande cidade, Juazeiro do Norte, é o hospital Santinato fechado. Então, quantos hospitais fecharam nesse Brasil? Então, o poder público, do porto de Caceira do Rio, sem ter recursos federais, sem ter recursos estaduais, para abrir as portas do hospital, não ia ter condições nem. Para abrir um hospital, você tem que ter uma maternidade montada, você tem que ter dois metros de plantão, e o hospital não pode errar. Então, eu passava para o meu povo e dizia, mas ia ter uma UPA, uma poligilha, que o paciente chega lá, está um metro de 4 horas de plantão, e põe recurso de 08, sem condições de a gente fazer isso. Então, o povo de Caceira sabe, que eu não andei em casa de ninguém, não andei em casa de ninguém. Então, sempre tem esse ponto positivo na minha vida política. Tenho a honra de dizer, não tem uma casa de ser município, que hoje eu não sou convidado, que hoje eu não sou visitado na minha casa, a própria população, que sabe, que eu faço com isso diferente. Não prometendo para não fazer. Ok. Bodinho, eu quero agradecer a sua participação aqui no Balanço. Volto a dizer que vamos marcar um dia para você vir aqui ao vivo, para a gente ter mais tempo para debater os assuntos de Cachoeira, falar um pouco da sua gestão, da atual, falar da conjuntura, quem é que você vai votar para deputado estadual, federal, governador, como é que está a sua aliança com o Ramon, como é que vocês têm trabalhado com o Ramon lá, com o Teta, enfim, a gente vai falar sobre outros assuntos mais políticos, já que você está por telefone, sei também que você está na capital de uma pessoa, as dificuldades grandes, às vezes a gente não entende, não sei se é meu retorno aqui, vem que eu estou dando uma cortadazinha, mas obrigado de coração, parabéns mais uma vez aí pelas contas aprovadas, um abraço aí para você, Bodinho. Eu só quero agradecer mais uma vez esse grande amigo que tem o extremo ambiente espalhado no Brasil, no Brasil, e dizer um pouco de Cachoeira do Rio, estou feliz mais uma vez por ter dirigido um consórcio municipal de saúde, que lá tem várias prefeituras, tenho certeza que esse colega, o prefeito atual, e ele está bem com essa aprovação, que está lá, plena e ruído, meu grande amigo Roberto, os livros que cometi, vou passar para ele para não cometer, mas fizemos todo esse relatório e mostramos ao Tribunal, à Primeira Câmara, que a posição maior desse consórcio é servir a quem vai para a gente. Muito obrigado e uma boa tarde a todos, só quero mais uma vez dizer, se você tem gente, é comente dessa forma que eu sou, fazer um beijo e ver a quem. e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.